O verbo se pescar E entre nós ele habitou E vimos sua glória Como a glória do Senhor E ele como homem Ele foi homem na acepção da palavra Sentiu tudo o que eu sinto E não voltou atrás Trocou minha tristeza Pelo seu paraíso Nele está a vida Nele está a paz Ele é o Messias Que em breve voltará Ele é fiel Para judeus e para gentios Sabe quem é? Este é Jesus O Deus 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 Virei a sua paz Para sempre O Deus O Deus Virei a sua paz 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 Virei a sua paz